Deu ter o nome, você já teve dificuldade com esse livro, né? Mas hoje é dia de ver esse livro com novos olhos, como você nunca viu antes, e de quebra, entender o Antigo Testamento, já que ele é super importante pra todo o Antigo Testamento. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também pra isso. Se inscreva aqui, também ative as notificações, faça parte da comunidade, e se você tá conosco já faz tempo, eu faço o desafio pra 2020, torne-se um membro do canal e desfrute de todos os benefícios que ser membro te dá. É só clicar aqui embaixo que você descobre tudo de bom pra quem é membro. Mas, sem mais delongas, vamos falar de Deuteronômio, que é um livro super importante pra entender todo o Antigo Testamento, e hoje eu dou cinco dicas, cinco coisas que você precisa saber para entender o livro de Deuteronômio. A primeira delas é monoteísmo, apenas um Deus, um Deus sobre todas as coisas, um Deus que é o único que deve ser adorado. Essa ideia é central pro livro de Deuteronômio, e talvez este livro, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro do Pentateuco, a Lei de Moisés, seja aquele que mais carrega essa ideia explicitamente. em especial, na passagem famosa, Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Um, Deuteronômio, capítulo 6, que é também o capítulo, essa passagem, do versículo 4 até o versículo 9, na qual a Bíblia nos diz pra nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Uma passagem famosa, importante, e por que o monoteísmo é tão vital assim dentro do livro de Deuteronômio? A gente tem que lembrar que Moisés está conduzindo o povo de Israel da escravidão no Egito para a terra prometida em Canaã. E aí, se você lembrar lá de Êxodo, qual que era a promessa? Chegar numa terra que produz leite e mel. Agora, ali mesmo no livro de Êxodo, a gente já tem a descrição que essa terra que produz leite e mel estaria habitada por hititas, jebuzeus, amorreus, cananeus, uma série de povos diferentes do povo de Israel. E, portanto, é necessário reafirmar que o Deus que os tirou do Egito e da escravidão é o Deus que deve ser adorado, e não os deuses dessas outras nações. Aí você pode dizer, tá bom, pra Israel isso é importante e tal, mas pra mim, no século XXI, que outros deuses nem tem assim um politeísmo, essa coisa de adorar vários deuses ao mesmo tempo? Bom, se você mora na Índia, talvez você tenha. Agora, na sociedade ocidental, a gente se engana achando que não existe idolatria, que não existe outros deuses que competem pelo nosso amor com o Deus da Bíblia. A gente acha que não tem isso, mas, peraí, fama, dinheiro, status, poder, sexo, a gente pode amar todas essas coisas mais do que a gente ama a Deus. E o livro de Deuteronômio é o livro que vai dizer pra gente o seguinte, não, 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 não. As coisas dão certo se a gente amar a Deus acima de todas as coisas, não apenas de todos os outros deuses. Essas outras coisas se tornam deuses se a gente amá-las mais do que a gente ama ao Senhor nosso Deus. As coisas dão certo quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, o que nos leva à segunda coisa que você precisa saber sobre o livro de Deuteronômio. Ele é o livro que nos apresenta de maneira explícita a justiça retributiva. Então, primeira coisa, monoteísmo. Segunda coisa, justiça retributiva. O que é a justiça retributiva? É essa ideia de que as coisas dão certo se nós fazemos as coisas direito. Ou seja, se eu sou justo, a retribuição pela minha justiça é que eu tenha prosperidade. Isso é um tanto perigoso por dois motivos. A gente pensar nisso isoladamente é perigoso por dois motivos. O primeiro é que a Bíblia apresenta a ideia de justiça retributiva, mas não é a única ideia a respeito de justiça que a Bíblia apresenta. Em alguns momentos, essa justiça retributiva que permeia todo o Antigo Testamento e também até chega no Novo Testamento, na boca dos discípulos de Jesus, essa ideia também é desafiada pela Bíblia em alguns momentos. Deixa eu explicar um pouco melhor. Os discípulos de Jesus, quando se deparam com alguém doente, perguntam para Jesus assim, poxa vida, quem pecou para que ele fosse assim? Ele ou os pais dele? A ideia de que o pecado produz aquela doença é uma ideia de justiça retributiva, de justiça retributiva, não reprodutiva. De justiça retributiva. A pessoa fez algum mal e, portanto, recai sobre ela alguma maldição, algum problema. Se ela se comportasse direitinho, nada disso iria acontecer. Jesus desafia essa noção. Ele diz, nem ele, nem os pais dele pecaram para que ele fosse dessa maneira. O mesmo desafio a gente vê no livro de Jó, quando a doença de Jó, a perda dos servos, a perda dos filhos, nada disso tem a ver com o comportamento de Jó. Não é porque Jó deixou de ser justo que ele perdeu aquelas coisas, mas porque Deus é soberano. Mas, de qualquer maneira, a justiça retributiva, ela está ali no livro de Deuteronômio, ela deve ter algum sentido. E o risco é que a gente não tente compreender o sentido dessa retribuição dos nossos atos justos e aplique diretamente nas nossas vidas, como os amigos de Jó ou como os discípulos de Jesus. O nome disso, dessa aplicação dos discípulos de Jesus e dos amigos de Jó, nos nossos tempos atuais, é Teologia da Prosperidade. Se você fizer tudo bonitinho, Deus é obrigado a te abençoar. Essa é a teologia dos amigos de Jó. Não é a teologia de Deus em Jó, nem a teologia de Jesus, e nem mesmo a teologia do livro de Deuteronômio. Porque, se ele apresenta, principalmente no capítulo 28, olha só, se você fizer tudo o que eu ordenar, você vai ser próspero, onde você pisar, vai ser uma terra abençoada, e se você me desobedecer, toda sorte de maldição vai acontecer. Isso está lá no capítulo 28. Essa é a justiça retributiva, que permeia todo o Antigo Testamento. Se por um lado a gente tem isso, por outro lado, a gente tem o propósito dessas coisas. E que propósito é esse? O propósito é de que Israel fosse visto pelos outros povos. Isso está lá no capítulo 4 de Deuteronômio, quando Israel é colocada por Deus como uma espécie de luseiro para o mundo. Que, ao cumprir os estatutos e as regras de Deus, os outros povos olhariam para esse povo de Deuteronômio, para o povo de Israel, e diria cara, esse povo é um povo diferente. Eu preciso conhecer esse Deus que fez desse povo um povo que é tão íntegro, tão correto, tão justo. Então, de certa maneira, Deus está estabelecendo Israel ali no meio daqueles outros povos como um modelo a ser seguido. E por isso, dentro desse modelo a ser seguido, missionário até mesmo, eu diria, é tão importante que Israel guarde os estatutos de Deus e guardando os estatutos de Deus, Israel faria a lei de Deus conhecida a todos os povos. É dentro desse contexto que Deus promete a Israel que se você cumprir os meus estatutos, os outros povos verão e dirão esse povo é um povo sábio, um povo inteligente, um povo de Deus. Deuteronômio capítulo 4, verso 5 a 8, a gente vê isso muito bem. Então, se a gente tem a primeira coisa que você precisa saber, monoteísmo, a segunda coisa, justiça retributiva, a terceira coisa é o motivo da justiça retributiva, que é Israel é um modelo para as nações. Agora, Israel não é apenas um modelo para as nações, nós temos então a quarta coisa, Israel deveria ser colocada acima de todas as nações como um sacerdote. A ideia é que, ao fazer tudo isso, Israel seria um ponto de conexão entre os outros povos e Deus, cumprindo a promessa que Deus fizera a Abraão, o pai fundador de Israel, em Gênesis 12, de 1 a 3. Em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, cumprindo os estatutos de Deus no meio dos outros povos, os outros povos seriam abençoados por Israel. Então, monoteísmo, justiça retributiva, terceiro ponto, Israel como modelo, quarto ponto, quarta coisa que você precisa saber, Israel como um sacerdote, uma ligação entre os outros povos que estão afastados de Deus e Deus que quer, que deseja, ser conhecido, sim, por Israel e se relacionar com Israel, mas, sobretudo, também pelos outros povos, por meio de Israel, cumprindo os mandamentos. É claro que eu e você não somos capazes de cumprir os mandamentos de Deus e Israel tampouco. Portanto, essa ideia de justiça retributiva, ela é muito complicada porque a gente não dá conta. A ideia de Israel como modelo também falha em acontecer e a ideia de Israel como sacerdote também acaba falhando e por isso nós precisamos de Jesus substituindo a nós mesmos nesse papel de ser o modelo, de ser o sacerdote que liga todas as nações a Deus, substituindo o papel de Israel, sendo ele mesmo descendência de Abraão e um israelita. agora Deuteronômio vai apontar para essas características de Israel que são projetadas por Deus que Israel deveria ter acaba não tendo ao longo da sua história como o Antigo Testamento nos dá testemunho mas que Jesus sendo um israelita e sendo o rei de Israel assume o lugar de Israel substituindo Israel nesses aspectos. E por último a quinta coisa que você precisa saber sobre o livro de Deuteronômio é que Israel está sendo escolhida entre muitos povos para desempenhar essas funções e ainda que ao longo do Antigo Testamento a gente perceba que Israel falha em cumprir essas funções ela foi escolhida para tanto e Deus é fiel a essa escolha a essa eleição de Israel para abençoar todas as nações por meio de Cristo descendente de Abraão fruto de Israel um israelita que faz com que todos os povos se acherem a Deus e a partir daí Deus chama um novo povo com judeus e com gentios aliás esse é o evangelho essa é a mensagem de Jesus Cristo que chama a mim e a você para que por meio dele do seu sacrifício na cruz a sua ressurreição a sua vitória nós façamos parte de um novo povo reconciliados com Deus Deuteronômio é um nível de reconciliação que nos mostra as leis que fazem de um povo um povo sábio no meio de outros povos apontando para a existência de um só Deus que cumpre o seu plano elegendo um povo que embora como eu e você seja um povo impuro incapaz de cumprir as suas regras e seus estatutos é um povo que dá origem a Jesus Deus o próprio que entra na história e ele sim cumpre as regras e os estatutos no lugar de Israel no meu e no seu lugar fazendo com que Deus possa ser conhecido por todas as nações essa é a essência do livro de Deuteronômio é também a essência do evangelho espero que você tenha gostado dessas cinco coisas que você precisa saber para entender o livro de Deuteronômio e por que tantas leis ali e por que que a justiça retributiva acaba permeando aí o antigo testamento se você gostou desse vídeo nós também temos cinco coisas que você precisa saber sobre os outros livros do Pentateuco Gênesis Êxodo Levítico Números eu faço o desafio para que você também assista esses vídeos se você gosta do nosso conteúdo tem muito mais para quem é membro conteúdo exclusivo descontos para os meus cursos é só você clicar aqui embaixo que você descobre tudo que você precisa saber esse era o meu recado para hoje se você gostou desse vídeo deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar eu vou ficando por aqui e até a próxima e até a próxima e até a próxima